Hoje, primeiro vídeo do canal, iremos falar sobre o Organil, um suplemento Suplemento que eu vou usar na minha filhote de ABVT Olha aqui a embalagem, como vocês podem ver, um bom suplemento, vou sair utilizando nela Vou estar adicionando na ração seca, puro, quero ver se ela vai comer Uma xícara de ração da Golden Formula Filhotes Olha o grão dela E vou adicionar o Organil, que é 4 gramas, porque ela tem 16 quilos, 4 gramas, puro na ração Porque eu quero ver a palatabilidade desse suplemento Primeira vez que irei utilizar ele, comprei hoje por 1 quilo, por R$55 Vou abrir aqui para vocês verem como é Olha aí, ó É um pó Vou pegar aqui Para ela vai ter que ser 4 gramas, se não me engano Porque ela tem 16 quilos Então, é quase uma bichinha cheia Colocar por cima da ração agora Olha aí, ó Coloquei na ração Ela está esperando aqui Vou colocar para ela comer agora Coloquei para ela comer aqui Ele é um suplemento com a palatabilidade e o gosto médio Porque ela não está comendo muito com gosto Como vocês não podem ver, no final ela vai deixar praticamente quase todo o pó E eu vou ter que misturar o ovo Aconselho misturar o Organil no ovo Que o seu cachorro irá comer sem problemas E aí